Fala galera que me assistiu aqui no YouTube! Eu sou o Diego e no vídeo de hoje nós vamos fazer pão de alho. Nós vamos começar com um ovo, só um minuto. Esse drink que eu tô tomando aqui chama Aperol Spritz. Inclusive eu já ensinei ele aqui no canal, eu vou deixar no card aqui pra você ver como é que faz. Vamos começar nossa receita. Nós vamos começar com um ovo. Aí você pega um garfo ou um fuê enorme igual esse se você tiver e mistura esse ovo. Agora em uma tigela. Nós vamos colocar quase todo esse ovo. Deixa um pouquinho sobrando aqui ó, que a gente vai usar isso depois. Despeja o açúcar e o fermento. Eu vou usar aqui o fermento biológico fresco. Mas se você for usar o fermento em pó, são 4 gramas. Aqui eu tô usando um tabletinho. E aí mistura isso daqui. Depois que misturou um pouco, adiciona a farinha. E o sal. Agora o leite morno. E com a ajuda de uma colher, vamos misturando isso daqui. Até que a gente consiga misturar com a mão. Agora aqui ó, já dá. E agora nós vamos sovar essa massa. Se você tiver um tapete desse de silicone, ele ajuda bastante. Ele ajuda a não grudar. Transfere a massa pra cá. E nós vamos bater nessa massa aqui. Pra ela sovar, desenvolver o glúten. Pode adicionar a manteiga aqui já. E nós vamos misturando. Vai misturar essa massa aqui até ela ficar uma massa bem lisinha. Agora você pega a massa, lembra daquela amiga que tá te devendo, e faz assim. E a gente vai sovando isso daqui até ela ficar lisa. Depois de uns 5 minutos batendo ela aqui, percebe que ela já não tá mais grudando igual estava aqui ó. Nem nas mãos. E ela já tá começando a ficar mais lisa ó. Uma outra maneira também de sovar, assim agora que ela já não tá mais grudando tanto, é empurrar com essa parte da mão aqui ó. E volta a massa. Empurra e volta. Empurra e volta. Empurra e volta. Ela ficou bem lisa. Aí você vai puxando e colocando pra dentro ó. Ela vai formando uma bolinha lisa. Feita essa bolinha, eu vou passar isso pra uma forma com o próprio tapete aqui de silicone. Eu vou deixar isso daqui descansar até dobrar de tamanho, dá mais ou menos uma meia hora. Uma dica muito legal se você mora num lugar mais frio, ou se a época do ano é uma época do ano mais fria, é você ligar o seu forno e conta uns 5, 10 segundos pra ele aquecer um pouquinho, levantar essa temperatura pra você colocar o seu pão pra descansar lá dentro. Ó, já tá bom. Eu vou colocar aqui no forno e deixar a minha massa descansar uns 25 minutos mais ou menos. É só olhar e ver se ela dobrou de tamanho. Enquanto a minha massa descansar, vamos fazer a parte de cima que vai no pão de alho, aquela pastinha de alho pra passar por cima do pão. Eu vou amassar 3 dentes de alho. Coloca uma pitadinha de sal, que isso ajuda a amassar. Ó, depois de amassada, a nossa pastinha de alho. Pode misturar, coloca ela aqui naquele ovo que a gente reservou no começo da receita. E aí eu vou adicionar uma colher de sobremesa de manteiga. Uma colher de sobremesa de maionese. E uma colher de sobremesa de cheiro verde. E mistura isso daqui até formar uma pastinha. Pastinha pronta, só pra passar no pão. Passado o tempo no forno, vamos ver como é que tá. Ó que massa linda! Agora, nós vamos apertar com cuidado, assim, aos pouquinhos. Só pra ela baixar um pouquinho, sair esse ar. E eu já vou ligar o meu forno a 200 graus. Enquanto o forno tá esquentando, vamos preparar a parte da pasta aqui do alho. Pega uma faquinha e vamos fazer uns cortes. Pode cortar mesmo, ir até lá embaixo. Vira. E a mesma coisa aqui. Agora, aquele creminho que a gente fez com o alho pra passar por cima. Pode pegar um pincel pra ajudar. E vamos passar isso por cima desse pão. Enquanto eu tô passando aqui, aproveita pra se inscrever no canal e dar like nesse vídeo. Pode passar nesses meios que você cortou. Pra essa pasta entrar um pouquinho na massa mesmo. Agora, se você não gosta de queijo, ele já tá pronto pra ir pro forno. Mas se você adora queijo igual eu, nós vamos colocar queijo aqui em cima. Pode pegar três fatias de mussarela. E vem com uma faquinha, cortando tiras fininhas. Nós vamos pegar cada tirinha dessa e colocar nesses cortes que a gente fez no pão. Agora aqui vai partindo mais ou menos o tamanho de cada pão desse daqui. Agora com o forno aquecido, a gente vai colocar pra assar. Dá mais ou menos uns 20 minutos a mais ou menos uns 200 graus. Claro que isso depende muito de forno pra forno. Não confie muito nesse termostato do seu forno. Confie mais pelo que você conhece. 25 minutos depois. Ó, com o tapete de silicone, ele não gruda. Vou passar pro prato aqui. Essa receita, com certeza, fica deliciosa. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, dar like nesse vídeo e compartilhar ele. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho